Música Longe daqui em algum lugar está a tua habitação E eu só me lembro dos teus versos gravados em meu coração Perto de mim, onde posso achar está teu coração E eu não entendo esses reversos Alguém que não cabe no céu dos céus Pediu pra ventar em meu coração Mas se o reino pode até caber Na palma da mão feito grão E crescer Posso sorrir, pois ao te encontrar Entendo que é melhor viver Como parte de um inteiro Que compartilha você E quando só eu posso sentir A tua proteção aqui Mas não posso discernir Alguém Que não cabe no céu dos céus Pediu Pra ventar em meu coração Alguém Que não cabe no céu dos céus Pediu Pra ventar em meu coração Pra ventar em meu coração Mas se o reino pode até caber Na palma da mão feito grão E crescer E se o reino pode até caber E se o reino pode até Mulher E se o reino pode até cabra E compartilhar E se o reino pode até cabra E se o reino, não Guerre Passada E se allemaal faz혼az Guar SchweineIN São eh Tchau, tchau. 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 Tchau.